Programa de número 6 Custe o que custar Queremos show Showbiz O meu serviço De me transformar num grande astro Que eu mereço Traco Você tá fraco Por isso, mano Que eu tô na mesma atitude Entendeu? Chega de passar bechame Porque vem aqui, Léo Um minutinho O Léo sim Ele sim tem curião Pra tocar O meu programa O meu serviço aqui Ó, Léo Ele vai te explicar as coisas Como é que funciona O meu roteiro Porque eu quero isso brilhante Quero coisa pra ganhar prêmio Não quero porcaria, não Trabalha direito Léo, fica, mano Tá tudo de mal pra você Porque pra esse aqui Pela lá do gato Nossa, cara Você não tem competência De fazer um negócio desse De um servicinho desse, cara Cara, você é muito ruim, cara Ele falou que eu sou bom E que você é um estorbo, cara Você é um lixo Você é um lixo Lixo O Aladim Um dia de boa Esfregou a lâmpada mágica Uma lâmpada misteriosa Uma lâmpada Onde ele tinha segredos Quando ele viu O que saiu de dentro dela Tristeza Rancor e arrependimento De cara, comadinho De cara, comadinho Ah Eu vim Um dia que eu vim aqui Porque eu amo, entendeu? Ele ligou Ele fez o papel dele, né Ligou Mandou e-mail O primeiro que mandou o e-mail Depois ele telefonou Aí o Paulo Vieira ligou E aí Sei lá Eu não viria, né No começo alguns anos Eu tinha problemas Meu fô tá doente Aí eles lembraram Dos meus dois Que eu já morreu faz tempo Então Não tinha mais desculpa Acabei vindo mais Por uma palavra Que eu chamo de misericórdia Que eu não gosto dessa palavra Mas tem que ter solidariedade, né Aí eu pensei Por que não, né Aí eu rio E achei também Que o café era verdadeiro E ia tudo cagado Então Isso me deixou bem frustrado Na hora que eu vi Que era fruta podre Eu fiquei mal Porque eu achei Que pelo menos Comer eu ia De graça Mais um de cara do maligno Hoje com o Rafael De Faria Cortez Que tem 39 anos É ator, humorista Apresentador E músico erudito Formado de jornalismo Pela PUC de São Paulo É repórter do programa Escute o que custar Em 2008 A 2012 E 2015 Acabou já Em 2013 Foi contratado pela Record Para apresentar no God Talent Brasil Que era da versão internacional Do God Talent E apresentador também Do canal Comedicentra Já ganhou diversos prêmios De jornalismo E teve diversas participações Na rádio, TV e cinema Ô Cortez Você consegue viver ainda Tanta coisa macabra da vida Acho que é bom A gente agradecer o Wikipedia Primeiro, né? Muito bom O Wikipedia A gente não tem nenhuma informação Sabe de mim? Cada informação em boa Que nós pegamos nesse negócio É uma maravilha, né? Eles são muito sérios Nesse negócio A internet dá duas coisas boas Pra gente Uma é o Wikipedia E a segunda é o RedTube Quanta pornografia Que delícia Eu gosto Meu Deus Homem-haranha Você é jornalista Eu também, sabia? Você também? É, você é metodista Ah, eu fiz na púmula Muito melhor, né, gente? Muito melhor É, mas você é metodista É cara, né? Não, mas eu fiz de graça Que eu sou Passei uma prova Lá na Liga Só que tem gente, cara Você usa drogas? Não, nunca pude Nunca pude? Não, esse negócio De tomar de pilona Tudo, piloto Não permite Eu sou um desafiador Eu sou um desafiador Da lucidez Eu acho que é um grande desafio Você estar lúcido Num mundo macaco Que nós vivemos Então eu estou bem atento Às coisas que vêm por aí E vem coisa a todo momento Olha aqui, ó Tem quanta mosquinha tem aqui Tá bem por aí Que delícia Muito bom nos cafés da manhã Maravilhoso, feito Ele tá um pouco cheirando mal Um cheiro de strummmmmmm Mas tá muito bom Ele ia falar feito Há sete semanas Nada aqui é comível Nada Nada Ah, você viu que eu tô com esse castelo Espagado Espagado Ah, espagado Tá tudo fruto Ah, tudo deve estar tudo cagado Tem muita mosca, Cortez Eu não recomendo você comer isso E que nós ponhamos magia negra Isso aí Tem uma feiticeira Vudu Que fez isso aí Não faça isso, Cortez Mas você vai morrer Se precisamos de você Pra televisão brasileira e pra frente É uma laranja Gernubil Gernubil Parece o joelho Parece o joelho De um rinoceronte Parece a minha mãe Parece a minha mãe Esse é uma laranja Cortez O CQC é um programa tão maravilhoso Que vocês passam um desperreio terrível De gente gritando na cara de vocês De gente xingando vocês Um programa desse tão maravilhoso Há tanto tempo no ar Ainda firme ali Dando tudo de si Agora temporada nova Mais sucesso Mais revelações Cada vez melhor Mas o CQC acabou em dezembro de 2015 Não tem esse ano Acabou o CQC? Acabou, não tem mais Vem, se esqueceu Vem, se esqueceu Não tem mais Acabou Vem Que chave Não tem chave, né Achei que você soubesse Saiu tudo que é coberto Maldito Você é acabado meu palgrão O que eu fiz também? Você não colocou no roteiro Que o Rafael saiu do CQC Lógico que eu coloquei Tá aqui Mentiroso Cadê o roteiro? 171 brabo Eu juro que eu coloquei Você é um 171 brabo Vai que não Você mentirou Na favela? Eu juro que eu coloquei Nata gente que nem você Tá mentiroso 171 brabo Incompetente 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 Você quer me destruir? Sim Eu vou Vou me amarrar Tadinho, né Eu que fiz tanta entrevista No CQC Eu acho que o princípio básico Do entrevistador É estar atualizado Com as informações Do seu entrevistado E o Igor é muito Mãozinho Ele perguntou Do CQC Viajando Viajando que tinha CQC E daí É meu constecedor Porque eu falei CQC acabou E acho que a primeira vez Que ele ficou sabendo disso Foi através da minha boca Porque não custava Agulgar, né CQC Rafael Correteres Tadinho E ficou Não teria problema Mas até um fight Ele roubou Estresse entre eles Os roteiristas E eu tava indo embora Nessa hora E eu fiquei Pra ver Que eu gosto Com essas porradas Com a cadeira Engraçado Chegou a da violência Não E até fiquei frustrado Eu achei que ia ter violência Não tem Oh, guardeis Músculo E eu dito você também é Eu tento Você fez aulas Muitas aulas Eu fiz aulas Muitas aulas O momento que voa Não vai voar não Você vai voar uma mosca Dessa captura E muita Do papo carol Mas eu estudei violão Por muito tempo Dez anos De violão clássico E achei que seria Concertista E você acha que Se a música te mostrou Coisas da vida Te ajudou em amar a coisa? Me ajudou Graças ao violão clássico Eu perdi a virginidade Sério? Por que você deu na cabeça Uma puta com o dana? Não As mulheres Você não era pra mim Ah, entendi Eu cheguei aos 19 anos Virgem Virgem Aí todo mundo Deu trabalho Sabia que eu era o virgem Mas você não tocava Umas músicas assim Não tocava nada Do mundo Era música de barbe É, não Eu comecei a tocar As musiquinhas Na janela lateral Agora essa música Essa música, né Veto Vés Aí ninguém dava bola Aí comecei a tocar Viola clássica Aí chegava nas rodinhas Eu tocava um violão E as meninas já Chegava Todo saliente Com vontade, né Aí depois de dois anos Tocando violão Já tava esquichando E qual que é o cenário Da música irudita Pro Mais pro Pro Brasil Assim Que não escuta Nem o O nosso voz de violão Mas os paizinhos Mas a música irudita É complica É complicato É complicado Eu odeio essa paz É complicado É triste É muito bom É triste É que ninguém fala Complicado É triste Mas o violão clássico Vai muito bem no Brasil Vai muito bem Nós temos músicos Yaman Du Yaman Du Tá numa linha do popular Barra contemporâneo Ele não é o clássico Mas nós temos um violonista De junto aí Que é o Fabio Zanon Que eu acho que é o melhor Violonista solo De música instrumental clássica Violonística É ele E aí tem os irmãos Os irmãos Assadi O Sérgio Daís São a melhor Maravilhoso Conhece eles Conheço É de chorar Ouvindo aquela É lindo Já ouviu a canção De eles falarem Dentos Dentos De nós dois Dentos Dentos Se você ouviu Você tá mentindo Porque isso não existe O corteisismo Você desenvolveu Uma língua própria sua A gente já tá pesquisando A produção é boa Deu uma bíblia Do corteisismo Nós ainda estamos entendendo Eu queria que a gente conversasse Agora só aí Nessa linguagem Fra-fra Não É fra-fra Você quer falar Fra-fra-fra 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 Fra-fra-fra-fra Fra-fra-fra-fra Fra-fra-fra-fra-fra-fra Fra-fra-fra-fra-fra Fra-fra-fra-fra-fra Fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra-fra- E depois que oๆ assim ficou muito igual Ah teve essa coisa de fazer ele o fre 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 Acho que ele achou que eu era o Serginho malandro porque nunca eu fiz... Errei, fre 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 Eu fazia, mas teve esses um Mas não é que eu ficava falando fre 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 Mas ele entrou com essa coisa de fazer o fre 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 Um uns 40 minutos no fre 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 Putz que sell que eu fiz sexo oral numa morta Que o Q получ 2008 Que legal, eu não podia cortar essa parte, né? E no Maurício, você já tem medo do stand-up? Ele já te magoou, porque o Zanava é magoação total. Já te magoou o stand-up em algum momento? Ou você ainda acredita que ele só te boi-bota escondida nele? Não, eu sou muito grato do stand-up. Eu apanhei muito do stand-up, né? Eu comecei, era o pior, eu não tenho dúvida disso. Só um cuidado com o Maurício é maligno. É maligno, mas quando começamos lá, eu comecei numa mesma semana que começou Cambota, Luke, Andreoli, eu, tinham seis caras assim. E eu lembro que eu era, eu e o Andreoli, nós éramos os piores. Nós éramos os piores. Quem viu meu show em 2009, ele fala, ele é um bosta. Tem que voltar pra ver agora em 2016. Porque eu comecei muito mal. Comecei com piadas assim, olha uma piada que era do meu show no começo. Falava, ah, eu adoro em piadas. Falava, presidente Lula não vai mais em show de heavy metal. Mas ele vai em show de heavy metal, mas não quer mais. Porque toda vez que ele faz o simbolo do heavy metal, aparece o garçom. Falava assim. E a Lula dele, falava, ah, ah, eu ouvia muito isso. O show inteiro ela tinha, ah, ah, que era isso. E eu comecei muito mal. E depois eu ralei tanto, ralei tanto, ralei tanto, que os jogos que diziam que era melhor. É um aprendizado, né? Um aprendizado? Eu digo que é igual a medicina. Você tem que ver, frequentar as aulas e ver as coisas pra você ser um bom médico. E a mesma coisa, não se andar com ele. Mas você começou bem, por exemplo. Você começou bem? Eu sempre achei você um dos melhores. Tem três nomes pra mim. Tem um dos piores. Para mim, o stand-up contemporâneo são três nomes bons. Aliano Anud, Paulo Vieira e William Maris. Estou gravando na casa deles. Não tem TV bizando na sua casa? Eu estou emocionado. Não, mas o tempo começou bem. E você acha que mudou assim, do Cortez, lá no começo, o stand-up geral? A mudança foi grandíssima? Ou você acha que... Não, basicamente a mudança que teve... Os caminhos estão lentos. O humor, o humor de stand-up caminha lentamente. Não, a fase Aura já foi, faz tempo. Infelizmente, quem viveu entre 2009 e 2002 fez um show... Quem conseguiu comprar um automóvel... E quem surfou essa onda entre 2009 e 2002, comprou. Automóvel, apartamento, apartamento na praia, cobertura... Eu não cheguei a isso, não. Tem gente que tem até farizão em casa com o cortezaga. Tem gente que come trufas. Sabe trufas negras? Não trufas da cacauzou. É, sim, sim. Trufa afrofas. Come, bota na salada. Quero trufas. Negras, brancas. Mas você vê que essa... Você acha que é um comodismo do Mori? Isso é um comodismo latérico. M.H. Granta que tá no... Não, é meu pai passeando com a ferra. Ele faz isso. Ele tá voltando no quarteirão. Só faz o novato. De ré ainda. De ré, de ré. Isso. Aqui na família Cortez, ninguém anda de ré, hein? Fé, fé, fé. Ó, Rafael, você fez um programa do Cometo Centro. Repúblico de stand-up. E o Dirige Rafa, né? Que é você... Toma cuidado. Que é você aprendendo a dirigir. Só. E... Não sei se aprendeu. Apreendeu? Talvez não. Sim ou não, talvez. Às vezes dá aquele... Mas eu quero ver. Vamos fazer um teste? Vamos. Vamos dirigir. Eu vou dirigir aqui um pouco. Porque nós queríamos colocar aqui dentro, mas... Aí o... O... Mas o sentido daqui... Pum. Tá. Aí nós falamos, vamos dirigir. Nós vamos dirigir, entendeu? Aí eu vou dirigir... E você... Vamos ver se você tá manjando aqui. P off. Vai, 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 vai. Vai, vai. Está com presença de pé. Vai, vai, vai. Você tá lá na minha frente. Ah, tá. Você pode dar ré. Ai, eu acho que estou recando. Ai, eu não tenho caiteira, meu Deus. Você teve dinheiro de um andal, né? Já 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 já. Que bacana, né? É só que você ainda ganha dinheiro fazendo essas coisas. Eu não ganho dinheiro, né? Não ganho... Eu achei muito legal também. Na verdade, foi uma experiência que eu definiria como antropológica. É o Paraná do que eu faço com uma vinda à casa de Guimarães, pela entrevista dele, e uma idosológica. É a mesma coisa, entendeu? Em ambos os casos, é uma espécie estranha, que você não tem intimidade, e ela tem um espetáculo grotesco e meio a frutas podras. É verdade, o café da minha família é comer frutas podras, como são as frutas podras que nós damos para os bichos, né? Então, não sei se eu gostei, acho que... Nossa, que foi, tá querendo me derrubar, cara, desde o dia que você entrou aqui, moleque. Você não faz tensão, você que trocou o hotel lá, nós que foi o seu bicho. Não, eu sou uma vaca, para! Muito obrigado, cortei esse tempinho, já acabou. Mas eu não recebi o meu café assim. Ah, eu preciso levar minha vozinha no Jurgis, mas muito bom, eu sou muito seu fã, e fico muito feliz de você ter vindo aqui no nosso programa. Eu fui obrigado que não foi de atraso ali. Nada que um revolve! Um revolve, velho! Não ajuda! Posso divulgar minhas coisas? Mas não só pode como deve. Ah, então vocês que estão assistindo o canal do Igor Vim Marens, que é muito bom, que eu já digo para você que tem que inscrever, tem que avisar todo mundo, aí inscreve também o Love Tretas, que é o meu canal da internet também, que é muito pior que esse aqui. Como a senhorinha Berrigo, né? A senhorinha Berrigo, que é a Helena, que trabalha lá em casa em torno de 250 reais. Não, não é um show de humorismo. Ela, tu diria em qualquer um, dá um show de humorismo. Não precisa ficar curtir, não. Você pode, diga para as piores pessoas, só a gente da pesada, vai lá no beco, no beco mais profundo, fala assim, segue aquele canal, ali você pode. As pessoas do ar, mas não mostram isso aqui. Obrigado, Berrigo. A gente fez uma pesquisa muito grande nas universidades, pôs no Google Maps, o pessoal, humorismo, auto-felicidade completa. E descobrimos que, olha a mosca. Mosca, Jesus, está tudo cagado, tudo fute. Nós descobrimos que esse programa é feito direcionado por jovens. A juventude está dominando o mundo. Eu acho que eles são os novos zumbis do apocalipse. Então, vale, dê para cada câmera, aquele nosso cameraman, uma mensagem para os jovens. Te anota para os jovens, fala para eles uma mensagem. Rafael Cortes falando para os jovens. Vocês estão acostumados a pensar que são uma banda, uma propaganda de... Música... Música... Amém.